Ei, você! Quer saber quem ganhou essa brincadeira? Então assista aí o vídeo. Hello, meus amores! Hoje eu tô aqui com essa lindeza aqui, Daísa Rodrigues. Olá! E hoje a gente vai fazer a tag Uma Palavra, Uma Música. Como que é, Dai? A tag? Assim a pessoa pega uma palavra... A gente vai pegar uma palavrinha daqui que a produção escolheu as palavras, então nenhuma de nós duas sabe. Obrigada, produção! A produção escolheu as palavrinhas aqui, eu espero que sejam muito boas as palavrinhas. Tô morrendo de medo, entendeu? Porque dá um branco às vezes quando você vai lembrar a música... E aí é o seguinte, se sair Amor, as duas tem que tentar lembrar, uma música com a palavra Amor. Quem cantar primeiro ganha, né? Aí é uma pontuaçãozinha, entendeu? Aí vai a pontuação, até no final uma das duas vai ganhar. E quem perder você vai ver no que deu. Vem aqui ver no que deu. Vai! Eu sou muito ruim de trabalhar sob pressão. Eu também não consigo, dá pra dar certinho. Vai, eu vou conseguir, vai! Um, dois, três e... Chuva! Chuva bate na janela! Vai lá! Não deu nem tempo de terminar de ler! O que é? Ouça agora aquela música... Vamos falar! Luz! Luz! Vamos fazer uma passarela que lá vem ela! Eu sou muito! Eu sou muito! É quem se trabalha sob pressão! Ui! Eu não sei trabalhar! Eu fico assim, ó! Me tira daqui! Eu não sei trabalhar sob pressão! Calma, tem bastante tempo pra você, né? Janela, chanelinha, corta a campainha! Tem uma música! É uma música! What the f... Não é? Então vai outro, vai outro, vai! Casas amarelas nas janelas, tortas de maçã! Descanso nude! Tá demorando! A música existe! Porque eu não tô acreditando! Janelinha, porta, portinha! Aí vai! Eu fico, pera! Coração! CORAÇÃO! A gente se apaixonou! A gente patou! Corta no meio o papelzinho! Corta no meio! Contra a cada, né? Pode ser um, pai! Eu fui com três, eu fui com dois, olha aí! Mar! Caraca, que isso! Já lança dessa paixão, faz sorrir ou faz chorar! O coração é que... Se a lua tocar no mar, ela pode nos tocar! Pra dizer que é louca, não se acabe! Boa, boa, boa! Não vem nem com a mexiga! Batou! 3x3! É nóis! Carro! Carro de malandro! Carro de malandro! Carro de malandro! É o nome da música! Tem até na minha playlist! Olha a playlist de rap dela aqui! Ô gente! Tá um papel branco na minha cabeça! Parece que o jogo virou o nome! Pois é, não é? Vai, vai! Que eu tô gostando! Agora eu tô gostando desse jogo! Noite! A noite cai, as nuvens descem! E aí dentro ela me da, esse amor que me aquece! Queancava meu coração! Essa lua em pé cheia do verão! O calor aquece! Detalhes... Detalhes! Detalhes tão pequenos de nós dois! São coisas que eu não posso assistir Meu Deus te ajudo, você vai lembrar de mim Foi boa, tô perdendo, não gostei Cabelo Cabelo rapadinho É, você tá bom, tá bom, tá bom Boa, boa E a gente tá assim, né, o ano todo É, a gente tá pau a pau, tá bom Assim é bom A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse vento O que importa é a palavra, entendeu Summer Droga Eu faço Eu faço Eu faço Acabou essa música Tempo Tempo é a palavra? Tempo Quanto tempo tem Pra matar essa saudade Meu bem Eu só lembro essa música quando assim, né É o que vem na memória Eu ia cantar O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem O tempo respondeu pro tempo, tem o tempo que o tempo tem E agora a última pra gente ver Como é que vai ser A última palavra Vai Louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô abraçando a minha beijão na boca Da no rio, ela tira a minha roupa É você É você E eu gosto dela Ela é encantada pela minha cinderela É quando se viando, ela tem minha batarela Agora a mundo pira com a mina na pavela Fiz as contas aqui e empatou Empatou, pai E aí? Agora nós dois Vamos ter que pagar prendas Mas confira aí agora Porque vocês vão saber A gente tem que ficar duas horas pensando Mas vocês vão saber No próximo segundo Música Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Da prenda que a gente pagou Da gente cumprir os raios Esquecendo de tudo E se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Você dá o like Você compartilha Você faz o que você quiser Vai escutando você faça isso aí Entendeu? E passa lá no meu canal Que vai ter videozinho com a Lari também Vai ter vídeo que eu vou estar aparecendo no canal dela Então vai lá Se inscreve também Dá o like Compartilha tudo, tá? Até terça Uma música Uaaaaaaah Olha a filha Produção Produção